Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, eu vim trazer para vocês hoje uma receita maravilhosa, mega maravilhosa, sabonete líquido, tá? Que não tá, não separe, acontece nada disso. Então, essa receitinha eu tô fazendo a espirada lá do canal do Paulo Adriano. Que ele faz com sabonete líquido de mercado, né? E mais detergente. Só que hoje eu vim trazer uma receitinha um pouco diferente. Eu vou estar utilizando um sabonete em barra e dois detergentes, tá? E uma colherzinha de hidratante. Pode ser glicerina também, esse aqui é hidratante corporal. Então, uma amiga minha, a Elenilza, Ela fez com esse sabonete aqui, tá? Essezinho aqui foi o da IP. Ela fez com esse, que é de laranjeira e damasco. Foi de laranjeira com damasco, tá? É uma delícia esse sabonete aqui. É baratinho, super baratinho. Ela fez, deu super certo. Só que hoje eu vou estar fazendo com essezinho aqui, tá? Que é da Palmolive, tá? Eu achei baratinho essa embalagem com três sabonetes dentro, comprei na farmácia. Tava em promoção e eu fiz, que foi aonde deu esse daqui, né? Me rendeu mais de quatro, um pouquinho mais de quatro garrafinhos dessa daqui. Esse aqui eu tô usando já, tá até aqui um pouquinho. Fica uma beleza. Coloca um CME de Lauril. Quem não quiser, não precisa colocar, tá bom? O detergente, eu vou estar usando esse amarelo aqui, porque ele é neutro, tá? Você quer aquela marca famosa, que vocês conhecem, ó? Ele é neutro, tá bom? Não indico usar o azul, o verde, nada disso. Ou transparente ou esse amarelo, tá? Aqui eu já tô com o sabonete todo ralado aqui, ó. Uma barrinha de 90 gramas. E eu tenho aqui, deixa eu botar pra vocês aqui. Aqui nessa vasilha, eu tenho 900 ml de água mineral. Tem que ser água mineral, tá, pessoal? Ou então água filtrada ou aquela bem fervida, tá bom? Mas eu tô usando água mineral. Aqui eu tenho a água, o sabonete. Vou usar o mixo pra poder bater o sabonete aqui na água. Você pode picar ele também, mas eu já ralei. Ou então você pode levar no fogo também pra derreter, tá bom? Então vamos usar o passo a passo. Vou botar o detergente pra cá. Ele vai ser depois no final, não vai ser agora. E aqui vamos começar a bater o sabonete. Já vou botar meu mixo aqui dentro, ele está esterilizado, limpinho. Ó, vou começar batendo assim e vou colocando aos poucos o sabonete aqui. E batendo, ó. Tá vendo? Até total dissolvição do sabonete. Ó. Até bater todinho. Deixa eu pegar aqui uma espátula. Tenho a espátula própria, mexer com o sabão. E essa aqui. Vou colocar o sabonete todo aqui dentro. Ele é glicerina, tá, pessoal? Olha, mas o cheiro é maravilhoso. Se você quiser botar um pouquinho de essência maracujá, pode colocar. Vai ficar melhor ainda, mas não há necessidade, tá bom? E vou batendo aqui e já volto com vocês. Ó, já bati e olha como que ele está, ó. Já está bem cremoso, tá vendo? Deixa eu pegar a espátula pra mostrar pra vocês. Olha como que ele já está, ó. Viu? Ele fica muito bom esse sabonete. Vocês vão gostar muito, tá? Agora eu vou adicionar o detergente. Coloca ele todinho. São duas garrafinhas dessas, tá? Duas garrafinhas. E a outra. Mais uma. Pode usar de qualquer marca, tá? Uma dupla preferência é essa marca, essa marca famosa. Porque ela costuma espumar mais, né? Elas vêm com mais quantidade de lauril. Tanto o cria, que é transparente, como esse aqui, que é neutro. Tá? Você pode tomar banho com ele. Não tem problema não. Porque a gente vai estar colocando também hidratante, tá? Ou então você pode colocar um CME de extrato glicólico. Ou um CME de extrato glicólico. Ou uma colher de hidratante corporal, tá bom? Agora eu vou misturar isso aqui tudinho. Ó, ele agora raliou. Tá vendo? Mas não se gane não, porque ele vai engrossar. Ele vai engrossar bem. Vou colocar agora uma colher de sopa cheia de creme hidratante corporal. Tá? Pode ser qualquer hidratante, tá bom? Não tem preferência de fragrância e marca não. Qualquer um. Ou então você pode colocar CME de extrato glicólico. Aqui eu tô colocando o hidratante corporal, né? Vou colocar aqui dentro. Agora eu vou bater novamente. Pronto, já bati. Tá? Agora eu vou estar acrescentando aqui, isso aqui é opcional, tá? É porque meus clientes gostam muito de espuma. Demais. 50 ml de Lauril. Lauril industrializado, tá? É que o meu caseiro acabou. Eu acho muito de usar o meu caseiro, mas acabou. Esse aqui é Lauril industrializado. Chegou hoje o meu Lauril, a foto. Consegui pegar hoje, graças a Deus. Demorou pra chegar, mas chegou. Então, vou estar utilizando aqui porque eu tenho. Quem não tem, não precisa de colocar, tá? Ou então coloca... Se quiser bastante espuma, pode colocar CME de shampoo neutro, tá bom? Agora eu vou misturar esse aqui novamente. Pronto, já misturei. Tá começando a engrossar, tá vendo? Ele vai engrossar mais, tá? Pronto, já está prontinho o nosso abonente líquido. Agora eu vou testar pra vocês esse daqui e o outro que eu já tinha feito, tá? Que é dessa garrafinha aqui, tá bom? Então eu vou pegar o bacinho de água aqui, calma aí. Eu vou levar vocês lá pro meu banheiro pra gente fazer um teste. Vou pegar um pouquinho aqui. Só um tiquinho desse daqui, tá? E vou levar minha garrafinha e vamos lá pro banheiro fazer o teste. Bom, pessoal. Aqui está aquele pouquinho que eu peguei, tá? Que fizemos agora. E esse aqui é que eu já tinha feito já tem uma semana ou mais já, tá bom? Então, deixa eu molhar aqui minhas mãos. Vou pegar um pouquinho aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Ah, esse aqui é enjoado pra abrir. Peguei. Um pouquinho desse aqui. Ó. Aquele dali, esse que eu tinha feito, não coloquei Lauril, tá? Mas tá espumando bem, ó. Tá vendo? Ó o tanto de espuma que ele faz, ó. Só que minhas clientes são muito enjoadas. Eu gosto bastante, a mão fica bem macia. Muito bom. Não resseca a nossa mão. E eu usei nele também o hidratante tão corporal também. Bom, agora eu vou pegar esse daqui. Botar um pouquinho. E vou fazer o teste. Quem tem Lauril, ó. Espuma mais, tá vendo? Não é muita diferença não. Mas pra criança, como é que é, né? Ó. Ele faz mais espuma se colocar Lauril ou champuneta, ó. Tá vendo? Ele faz mais espuma. Não é muita diferença não. Prontinho. Esse aqui também faz espuma. Já tem mais uma semana aqui dentro. Ele não talha, ó. Não separa. Acontece nada, ó. Tá vendo? E esse aqui é o que fizemos agora. Que eu vou deixar até... Vou tomar um bocadinho. Que eu vou tomar um banhozinho, né? Porque ele é muito cheiroso. Porque o perfume tá exalado aqui no banheiro, tá? Prontinho, pessoal. É isso aí. Prontinho. Prontinho, pessoal. O teste já foi feito. Já está pronto aqui no sabonete. Ele vai engrossar mais. Não se preocupa, tá? Ele vai engrossar mais um bocadinho. Vai encorpar. O que eu vou fazer aqui agora? Daqui eu já vou deixar ele tampadinho. Que eu estou sem vasilha. Pra mim guardar ele. Então, vou deixar ele aqui até amanhã ou depois. Até eu arrumava as vasilhas pra poder colocar ele, tá? Que eu vou... Eu vou colocar em vasilha de 2 litros. Só que ainda vou lavar minhas vasilhas. E vou esterilizar e botar pra secar. Pra depois colocar na garrafinha. Peste 2 litros pra entregar. Tá bom? Então, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá uma curtida aí no vídeo. Que ajuda muito a divulgar nosso canal. É muito importante pra gente. Pra mim e pra vocês. Né? Quem não for inscrito no meu canal. Se inscreva. Aciona o sininho. Dá notificações. Pra cada vídeo que eu for postar. Eu vou receber notificações dos próximos vídeos. Tá? Pra vocês não perderem nenhum. E agradeço muito a vocês. E o carinho. E a paciência que tem assistido esse vídeo comigo. Tá? E compartilha nas redes sociais. Que muita gente possa aprender. Porque é uma receita muito boa mesmo. Vale a pena fazer. Tá? Agradeço muito também ao nosso amigo. La Paula Adriana. Que ensinou a gente fazer o sabote de líquido. Através do detergente neutro. De mercado. Que é super fácil. Prático. Rápido. E eficiente. Tá bom? Então, um beijo pra todos vocês. Um beijo pro nosso amigo Paulo. Um beijo pro nosso amiga Elenilza. E um abraço pra todos vocês. E que Deus abençoe todos. Fiquem com Deus.